Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ringworld Hardcores e estamos de volta galera, para dar continuidade na nossa série e mano, o que queremos fazer hoje? Hoje o nosso maior objetivo é tentar eliminar essa caravana só que olha só que coisa boa boa que pode ser boa ou ruim né, não sei tá chegando uma caravana de negociante e tá vindo com o chip mano olha só, qual é a chance de ter um encontro do chip com outro chip que se chama chip também né, só que é com 3 ali porque né, tá aquele book e mano, ele é muito lindo ah mano, bonito isso aqui eu já sabia galera, assim, me desculpem toda a humildade aqui chip, atirador cauteloso é a minha cara também, adoro dar uns tiros na vida real e eu sou lindio né mano, então chegamos muito bem aqui numa caravana e eu gostaria de ver essa caravana tretando então o que a gente vai fazer aqui? vocês me disseram que a parada do tiro indiferente de quem atira, ele não precisa ter a habilidade de tiro que o tiro vai ser o mesmo então, já que é assim que funciona a gente vai fazer assim que funciona né mano vai dar um tiro aqui e eu tomara que esses queridos ceifadores aqui levem bala eles vão avançar até aqui assim, que nem eles fizeram no vídeo passado e a caravana pode tretar com eles provavelmente então vamos tentar aproveitar esse momentinho aqui galera pra ver se isso dá certo vamos ver se a gente acerta ah, mas vocês estão usando incendiário ah, vocês estão muito loucos é, eu acho que não deu muito certo não e incendiário não vai dar certo galera ué, olha lá, porque o fogo vai apagar olha lá, viu? o fogo não dá certo não no incendiário bom, então a gente vai fazer o seguinte eu vou esperar pro próximo dia que agora tá geral dormindo e eu não quero acordar a galera né a gente vai deixar o pessoal dormindo e aí no próximo dia a gente pega e vai preparar um ataquezinho que eu tô com umas ideias aqui de finalizar esses caras aí, beleza? então mano, conta sempre com o like de vocês no começo do vídeo aí na série que é muito importante em breve vamos finalizar essa série porque a gente vai estar zerando o jogo eu pretendo zerar o jogo vamos ver se a gente vai conseguir e pra zerar o jogo a gente vai precisar de muito aço a gente tem 1500 eu acho que pra gente zerar o jogo a gente vai precisar no mínimo uns 3 a 4 mil aço então a gente vai ter que coletar bastante aço eu acho que a gente tem plaste aço também temos 418 e a gente vai pegar mais plaste aço quando a gente destruir os mechanóides e também a nave venenosa, beleza? mano, o que que é o nosso melhor guarda? o nosso melhor guarda é o rústico ele é advogado quem melhor do que um cara advogado pra ser um guarda aqui nessa série, né mano? pra ser um guardinha aqui, um advogado, né mano? então vamos lá trocar uma ideia e isso é um problema porque a gente precisava de parte biórica pra alguns colonos olha, eu acho que no final das contas a gente não vai acabar comprando nada na real, pra não falar que eu não vou comprar nada eu vou comprar uns componentes acho que eu posso comprar aí talvez uns 10 componentes acho que 10 tá bom, mano porque pelo menos a gente vai ter um pouquinho de componentes você não transporta, né? vai lá, mano, vai dormir se tá estressadinho normal, né? pra gente acabar com aquele ataque ali que eu espero que isso dê certo vou pedir pra você colocar isso aqui, Serjão e eu também vou pedir pra ele colocar esse capacete de armadura porque, mano a gente vai pra uma treta séria agora, galera não é brincadeira e eu precisava de bastante fuzil de precisão o máximo de armas de longo alcance possível pra gente ir pra essa treta beleza, já posicionei geral aqui e assim que esse ceifeiro vir aqui ele vai começar a levar bala ou não, né? deixa eu ver aqui aí, acertei um tiro nele nice, ótimo beleza, o chefe deu uma esquivadinha deixa eu ver se ele consegue acertar mais uma bala só que só o chefe não dá pra ficar trocando tiro aqui, galera isso aqui é muito, muito arriscado deixa eu ver se eles avançam um pouquinho porque se eles avançarem a gente pode tretar calma aí beleza eu acho que eles vão vir até aqui se eles virem até aqui a gente tá em vantagem tá, só que o problema é que eu não posso ficar trocando bala aqui, mano Hitman pega um cover melhor aqui, mano lindo pega cover tá, eu preciso que eles peguem um cover aqui, mano quatro olhos e um tiro muito arriscado na perna isso aqui pode prejudicar bastante eu preciso que eles avancem só um pouquinho, mano excelente eu acho que aqui a gente já pode tretar de boas meu Deus calma aí meu Deus calma, calma, calma calma aí, vocês estão acertando bala no chip, mano na verdade a bala não tá acertando no chip mas tá bem arriscado isso aqui, galera quatro olhos vem aqui e Hitman também o chip tá sendo esfaqueado, galera tem que tomar cuidado pegou fogo no chip, mano meu Deus tá, a gente derrubou um dos mechanóides eu espero que a gente derrube logo mais um ceifeiro matamos outro e o chip tá pegando fogo, cara mano, para com isso, rústico galera, isso aqui foi a pior coisa que eu fiz foi eu colocar esse cara aqui colocando fogo na bagaça toda o chip vai morrer queimado se eu não salvar ele espero que ele consiga se ele levar uma bala, morreu boa pelo menos ele tirou o fogo do chip beleza, galera nossa, deu muito certo muito certo o rústico tá machucado só que pelo menos ele vai conseguir salvar o cara ele levou um tiro de lança aqui todo mundo levou tiro ninguém perdeu nenhuma parte do corpo já foi muito bom só que agora tem um detalhe as centopeias resolveram nos atacar também porque os mechanóides aqui, os ceifeiros morreram se... é, não elas vão cancelar o ataque mas se caso elas resolvessem atacar a gente ela ia ter que enfrentar a caravana e não a gente então a gente ficou em muita boa vantagem aqui olha, no final das contas não vou reclamar não porque a gente perdeu um pouquinho é normal perder, tomar dano, sabe se prejudicar bastante é normal essas tretas aqui prejudicam bastante a colônia ainda mais quando é mechanóide assim porque ele fica lá protegendo aquela área então não tem muito que você faça você só tem que tentar atacar e já era então a gente conseguiu fazer o melhor que a gente conseguia e é isso aí mesmo ô Saraiva faz um tratamento muito rápido no chip nossa, queimou demais ele quase morreu então tomar um cuidado aqui pra eles ele provavelmente o chip vai pegar a infecção só que a gente tem aquela vantagem mano que ele tem a mega a super imunidade né a super imunidade faz com que ele não leve é... não fique ele... a infecção dele cure muito mais rápido do que um outro colôno normal então a gente tá em bastante vantagem por enquanto e agora é só esperar um pouquinho vou esperar essa caravana ir embora mano, eu tô torcendo muito pra caravana ir embora por aqui se ela for por aqui ela vai ter que tretar com a nave e a nave já tá quase destruída a gente destruiu bastante ela e... bom é isso aí, mano espero que o resultado seja positivo pro nosso lado aqui como sempre, né qualquer coisa também eu tenho alguns snipers alguns atiradores de longe e já já a gente resolve essa treta aí, mano quatro horas tá dando uma limpada, né o pessoal deu uma menstruada aí na colônia normal e a caravana tá indo embora vamos ver por onde eles vão ah, eles vão por baixo adeus, chip lindo seu bonitão olha a roupa dele estiloso com a granada na mão é minha cara eu sou a rockbar total então eu acho que é minha carinha mesmo esse cara aí quatro horas está de sniper o problema de mandar ela é que ela pode se arriscar demais acabar morrendo o chip desmaiou a arma dele deve ter ficado lá no chão o fuzil tá vindo um múfalo pra cara e precisa pra caçar esses múfos aí pra dar uma comida, né deixa eu selecionar aqui galera nossos snipers vou pegar o pessoal que tá com o sniper aqui eu acho que quem tava com o sniper era o rústico não, você tava com isso aqui, né rústico quatro horas sem uma sniper eu vou pedir pra ela soltar o fuzil de precisão eu vou pedir pra Saraiva vir aqui coletar esse fuzil de precisão porque daí ela vai junto com os caras lá eu vou só pegar o pessoal que tá com o pessoal mais avançado aqui com as armas melhores eu acho que eu tenho uns dois ou três fuzil de precisão então já serve já tá ótimo quem mais se tinha um fuzil de precisão mano é, eu acho que são só dois mesmo galera eu acho que eu tenho só dois snipers bom, cadê o pessoal chegando aqui o rústico tá dormindo vamos lá, mano vamos só vocês dois vamos ver se eles conseguem dar uns tiros bons Saraiva Saraiva também tá com fuzil? ah, então eu tenho três fuzil ah não, galera tá, volta aqui ô lindo vou pedir pro lindo pegar o da Saraiva mano Saraiva tá muito tá na bad ela tá andando muito devagar não vai compensar muito fazer esse trampo aí, não o nosso intuito é desativar, tá os mechanóides deixa eu ver se eu consigo focar na nela eu não sei qual que é a range de ataque dela mas não é muito longa então o máximo de dano que a gente conseguir dela é vantagem deixa eu ver tá, ela tá mirando corre corre Hitman que você não pode ficar pegando fogo que droga tá, eu já sei mais ou menos a distância que ela tira então isso é bom e ruim, né Hitman, sai daí meu querido meu Deus, galera olha só as ideias do Hitman, galera sai daí, mano pior que ele tá doidão ele tá pegando fogo então ele vai acabar desmaiando ali tá, lindo vem pra cá, mano tá, tá sai daí, mano só um minutinho vamos dar um tempo ali vamos dar o tempo ele vai pegar um pouquinho de fogo mas não tem problema não vai dar uma defumada ali uma tostadinha rápida vou pedir pro lindo fazer o resgate mas eu não sei se ele vai conseguir, viu, galera se ele pegar fogo já era também vai, mano tira o fogo desse cara que esse cara tá queimando tá, ótimo agora toma essa rajada lindo nossa, sorte que a bichinha é vesga, galera mas vai vir outra bom, o Hitman acabou pegando uma infecção isso aqui é bem ruim pra gente, né como sempre e eu vou pedir pro Shen pegar alguma medicina pra fazer o tratamento dele, cara porque senão a alimentação não é tratamento mesmo vou pegar uma medicina boa e tentar fazer um tratamento nele pra ele não morrer com essa infecção aí, mano acerta essa centopé, mano boa ótimo dois tiros terceiro beleza derrubamos uma delas e agora falta só a última pra gente finalmente vencer essa batalha contra as centopéias derrubei, galera nossa, mano beleza então vou fazer o seguinte alguém tem uma espada que eu sei tem alguém que tá com a espada a Monquês a Monquês vai vir aqui galera vai destruir essa nave e finalmente resolveremos o problema das naves, né da nave novos amantes rústicos e quatro olhos se uniram agora hum é bom e ruim, viu eu vou dar esse aqui então pro rústico e pra quem mais quer sei lá, mano eu acho que é quatro olhos então é rústico e quatro olhos se juntaram, galera então eles vão dormir no mesmo quarto e tem uns quartos que tá sobrando aí, o que é melhor ainda pra gente escute o colapso aí da Monquês e como sempre bola dérima e vai ter um assalto, mano faz um tempo que eu não recebo assalto peraí que bicho é esse, velho? um queza mano, que loucura faz um tempão que eu não vejo esse tipo de bicho bom, normalmente os colonos demoram um pouco pra fazer o ataque é o seguinte todos eles têm escudo pessoal então eles vão vir tudo como melee, né corpo a corpo a gente vai tentar dar uns tirinhos legais aqui vamos ver se a gente acerta não, se acertar o tiro de sniper normalmente se você acerta o tiro de sniper você quebra o escudo pessoal, né meu Deus corre, Sérgio corre que os caras tá vindo, velho Sérgio vai ter que correr agora da chinchila chinchila, Thompson o pessoal tá vindo pistolado, galera corre, Sérgio tá, e o problema é que nossos cachorros eles tão, tipo, trabalhando beleza, né eu entendo que os cachorros tão trabalhando, né só que, velho corre pra colônia eu vou pedir pra criar uma restrição pra animais aqui área de animais zoom todos os cachorros vão ter que ir pra lá porque senão, galera eles vão ficar andando aqui no meio do caminho os caras vão fazer o ataque agora e aí o problema vocês já sabem, né tomara que eles entrem pela entrada, mano se entrar pela entrada é sucesso boa, já entrou já morreu um já morreu beleza, já morreu o pessoal ali dentro da colônia tá brigando os caras tão atacando nós, aí a quatro olhos e o banana começa a fazer o que? se socar já matamos mais um velho, é boa vem pra cá eu sei que você quer dar uns tirinhos de shotgun tá ligado peraí, dá uns tirinhos esse cara aqui toma, Thompson meu Deus, corre corre, velha boa ai, ai, ai quase nossa, vai explodir ali meu amigo os caras tão destruindo nossa defesa corre, corre caraca, galera que loucura esses ataques, mano na moralzinho manda um tirinho nesse John John aqui não, Mookies não vai lá não ai, ai vem pra cá meu Deus eu deixei aberto galera o Sérgio vai dar um tiraço de sniper aqui dentro, galera meu amigo agora ferrou tá, eles vão fugir eles vão tentar fugir para Mookies para, 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 para para, galera tá, eu vou pegar a shotgun porque é o seguinte tá, alguém vai ter que salvar os colonos aqui Morena já vem resgatar a Mookies e o Shen já vem resgatar a velha eles vão demorar muito tempo para quebrar essa porta eles não vão conseguir quebrar a porta de imediato aqui então a gente vai tentar derrubar eles para tentar pegar eles para nós ou sei lá matar também então beleza tá, a gente tem três prisioneiros caídos aqui três inimigos na verdade não prisioneiros que eles vão se tornar prisioneiros então essa aqui vai ser a cela de prisioneiro Saraiva vai pegar e capturar esse cara banana tá geral machucado infelizmente um dos nossos prisioneiros acabou morrendo ele tava com muito sangramento a gente vai ter tratado ele primeiro mas de boa acontece eu acho que todos estão prestes a morrer aqui mesmo então já era deixa eu ver aqui terminando o tratamento desse aqui também e galera já vamos dar aqui para conversar e recrutar a chance está em 99% eu sei é normal só que a gente pegou colonos com 99% então não estou tão preocupado com isso a gente perdeu quase todas as nossas turrets na real não vou falar que foi quase todas porque foi todas praticamente mas a gente vai montar outras aqui porque a nossa defesa ela consiste nisso é fazer turrets e tentar se proteger com elas em primeiro o primeiro então deixa eu só mandar remover as roupas depois a gente dá uma guardadinha nas roupas e já era deixa eu deixar as portinhas com opção de aberto voltou não começou então logo logo vai ficar um pouco mais frio comida a gente tem só um pouco então a gente vai ter que caçar logo logo a gente tem 42 refeições no total então é pouca refeição temos algumas pemicans também que roubamos lá dos caras na verdade matamos os caras e acabamos pegando e olha o tamanho dessa escultura que craftamos vamos ver aqui representa e conta a história de Hitman formando uma caravana 9 de agosto jugosto na verdade essa obra é uma ilustração do Hitman pegando suprimentos na sua jornada e equipando para a sobrevência dezenas de bêbados assistem pela instância tá bom a gente vai colocar aqui no cantinho pra sala ficar bem requintada ficar um negócio topper eu podia colocar no corredor na verdade ótima ideia vou colocar nesse corredor bem aqui porque aqui o pessoal anda o dia inteiro então volte-me eles vão passar por ali e vão se sentir confortável em ver uma escultura tão bonita como essa que o nosso querido Rústico fez Rústico pistoladaço e tentar cuidar agora do tratamento de geral deixa eu ver como é que tá a infecção dele galera a imunidade dele tá em 58 e a infecção tá em 30 vou tirar um pouco a medicina acho que não é necessário a gente investir tanta medicina assim mas vamos investir aos poucos e deixa eu ver aqui alguém tá sangrando gente gente você devia de cuidar de priorizar o tratamento do nosso grupo aqui mano o pessoal tá tudo socado aqui ó o banana e a 4 olhos mereceram tá mastigado aqui né mano levaram a porrada do que eles quiseram os dois começaram a brigar bem na hora que os caras invadem nossa base mano vocês tão trolando isso sim o lindo tá dando uma boa reparada aqui na colônia mano desveste essa galera aí que eu vou fazer o seguinte galera pra sumir logo tá vou dar uma desvestida aqui pode desvestir esse cara também eu já vou pegar e fazer aqui ó zona de despejo a gente vai fazer a taticazinha da granada morena que vai lidar com isso aí cadê as granadas que a gente tinha aqui mano eu lembro que a gente tinha granada na colônia eu acho que deve estar dentro de um quarto aqui ó pega essa granada aqui morena é você mesmo que vai resolver essa treta aqui o que a gente vai fazer mano vou pedir pra ela transportar os cadáveres mortos tá depois eu vou pedir pra ela transportar esse nadline ali a gente vai colocar nesse estoque a gente vai pegar as granadas e vai defumar os corpos ó a gente terminou de empilhar os corpos aí o que a gente faz agora a gente coloca morena em modo de combate começa a jogar as granadinhas aqui ó peraí vem um pouquinho mais longe aqui aí beleza continua jogando granada se o peru passar aqui ele vai morrer é bom mesmo você fugir peru aí galera mais uma e já era beleza morena tá liberada e cadê os corpos sumiu é isso mesmo galera a gente conseguiu resolver rapidinho aqui o problema dos corpos os corpos eles ficam gerando humor negativo então tem toda essa parada que é bom a gente cuidar e tal e agora o pessoal aqui tá totalmente em tratamento o banana aqui tá sendo tá fazendo faixamento ali machucado dele levou a porrada 4 olhos e buguei tudo falando deixa eu ver que infecção grave galera imunidade dele tá quase a gente nem vai usar medicina pro hitman tá certinho já a gente só vai vir aqui ó só fazer o último tratamento só pra ele chegar 100% logo logo ele não vai morrer não tivemos problema com queimadura o outro pessoal que se machucou logo logo tá melhor também como é que tá então tá se cuidando também galera deu tudo certo ainda bem deu tudo certo e mano faltou destruir isso aqui desde aquela hora é pra destruir passou algumas horas dando as batidinhas passou quase 2 dias aqui com todas essas tretas aqui e a nave adeus beleza não deu o núcleo que eu queria mas de boa tá deu um pouquinho de aço um pouquinho de coisa aqui beleza deu um pouquinho de coisas aqui interessantes e essas centopeias galera a gente só vai desligar elas pra poder desmontar e conseguir mais metal e plaste aço esse treco que eu fiz aqui mano eu jurava pra vocês que ia dar certo ele só deu ruim porque o chi pegou fogo mas se não teria dado bom o pessoal se machucou mas nada muito grave né e eu falei como se fosse tudo comum né o cara pegar fogo ali né mas enfim galera eu acho que esse vídeo aqui já foi treta demais espero realmente que vocês tenham gostado se você gostou conta sempre com o seu like é muito importante não esqueça de se inscrever e ativar no início se você quiser ter um contato mais direto comigo me siga no Twitter no Facebook mano vamos chegar a meus seguidores no Twitter então me segue lá e é isso aí galera valeu falou até o próximo vídeo e eu fui o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma